Fala pessoal, bem-vindo ao Curtinho de Anestesia. Hoje eu vou responder a pergunta do César, um seguidor, muito gente boa, que me fez uma pergunta muito interessante, mas eu só vou responder essa pergunta para vocês depois da vinheta. Então, solta a vinheta! Pessoal, o César me perguntou o seguinte, Renato, estou com uma paciente de 87 anos com uma fratura de quadril de colo de fêmur e precisa ser anestesiada, só que ela infartou há dois meses. E aí, o que você faria? César, primeiramente, cara, obrigado aí pela pergunta. O que eu quero te falar é o seguinte, a gente tem que fazer o que for possível para facilitar a realização da cirurgia. Então, não dá para a gente ficar adiando muito a cirurgia, a gente sabe que quanto mais tempo espera para que o paciente seja operado pós-fratura de quadril, principalmente esses pacientes idosos, frágeis, limítrofes, maior a morbidade, maior a mortalidade e as complicações pós-operatórias, inclusive complicações durante a internação. Então, a gente quer abreviar. Eu publiquei recentemente no meu Instagram um guideline muito bacana dos anestesistas do Reino Unido, publicado em 2020, sobre o manejo perioperatório anestesiológico dos pacientes com fratura de quadril. E eles são bem enfáticos no sentido de estimular os anestesistas a facilitarem a realização do procedimento cirúrgico e, de preferência, que essa cirurgia seja realizada em menos de 36 horas. Eles recomendam também quais são as possíveis causas ou fatores que podem levar a um adiamento da cirurgia e não está escrito infarto agudo do miocárdio prévio, mesmo que seja há dois meses. Quais são os fatores que podem ser responsáveis pelo adiamento da cirurgia, que são fatores compatíveis com o adiamento da cirurgia? Por exemplo, uma hemoglobina muito baixa, menor que 8, um sódio muito alto ou muito baixo, menor que 125 ou maior que 150, um potássio também muito baixo ou muito alto, uma insuficiência ventricular esquerda aguda ou descompensada, uma pneumonia com sepsis, diabetes descompensada. São situações clínicas no qual a gente pode adiar a cirurgia até controle da situação, resolver a situação. Uma outra causa, fator possível de adiamento da cirurgia é um paciente que está anticoagulado, mas com uma anticoagulação, na verdade, reversível. Então, a gente pode reverter essa anticoagulação do paciente antes de levar para o centro cirúrgico. Beleza. Então, falado isso, a gente não precisa adiar a cirurgia. Então, beleza, César, você foi bem, vamos anestesiar. Só que essa paciente tem um infarto prévio. Será que a gente precisa adiar a cirurgia por conta do ecocardiograma? Vamos pedir um ecocardiograma para essa paciente? Eles também são bem enfáticos. Nesse guideline, eu concordo plenamente, eu faço isso na minha prática anestésica. O exame, ele é bom quando ele vem para te ajudar a mudar a conduta. Então, nesse caso, o ecocardiograma não mudaria muito a conduta. Por quê? Numa paciente dessa, essa paciente precisa de uma boa monitorização, ou seja, pressão arterial invasiva, pelo menos. Exames fáceis de serem realizados, ou seja, uma gasometria imediata, uma HB, uma HT, eletrólitos, isso a gente precisa ter em mãos. Beleza. E qual anestesia a gente faz para essa paciente? A anestesia que a gente faz tem que ser uma anestesia que tem o menor potencial, na verdade, de causar hipotensão, instabilidade imodinâmica. Um dos maiores fatores de aumento da morbidade, de mortalidade perioperatório é a incidência aumentada de hipotensão nas anestesias. Então, a anestesia boa é aquela no qual a gente não causa malefício e no qual a gente mantém o paciente mais cardioestável, com menos episódios de hipotensão. Falando num paciente frágil como um paciente de fratura de quadril. Beleza. Então, qual anestesia eu faria para essa paciente? Além da monitorização com pressão arterial invasiva. Eu faria uma anestesia, César, com o menor potencial de causar hipotensão. Ou seja, não faria anestesia geral, faria uma anestesia peridural combinada com bloqueio. Se essa paciente tem dificuldade de sentar ou de posicionar em decúpto lateral esquerdo para que seja realizada a anestesia regional, a peridural com catéter, eu uso a anestesia que melhor pode ser feita, nesse caso, para o paciente se posicionar melhor, que é a anestesia do bloqueio da facilíaca. Se eu faço o bloqueio da facilíaca nessa paciente em decúpto dorsal, imediatamente essa paciente tem o alívio da sua dor. Então, a gente consegue posicionar depois. Eu não cedo esses pacientes frágeis muito. Eu faço uma ansiólise porque eu não quero causar maiores chances de hipotensão ou hipoxemia, enfim. Cedo com um pouquinho de propofol, que é o que o guideline também britânico recomenda. Evitar a benzodiazepínico, evitar outras medicações com maior potencial de causar hipotensão. Feito o bloqueio de facilíaca, você pode fazer com lidocaína ou lidocaína mais roupa e vacaína. Se o objetivo é alívio imediato da dor, pode ser feito lidocaína. Senta ou deixa em decúpto lateral para fazer a pele dural. E por que pele dural, Renato? Porque com a pele dural, eu consigo, colocando o cateto, fazer uma técnica sequencial. Que é o quê? Aquela técnica que você injeta alíquotas de anestésico local a cada 5, 10 minutos para que o paciente não tenha um bloqueio imediato, simpático, e não faça hipotensão imediata. Com isso, eu passo o cateto e posso fazer de 5 em 5 ml, roupa e vacaína ou até lidocaína, não tem problema. A cirurgia geralmente é rápida, de fratura de quadril. Esse paciente não vai fazer hipotensão ou se fizer hipotensão é facilmente corrigível com vasopressor, em bolos. E a cirurgia é realizada com tranquilidade. Lembrar sempre do aquecimento do paciente, pacientes idosos têm maior chance de fazer hipotermia, manter a pressão arterial invasiva, de preferência manter a pressão arterial média, na verdade, acima de 70, 80, porque são pacientes hipertensos crônicos também. Colher exame seriado de acordo com a necessidade e complementando, fazendo bolos de anestésico local a cada meia hora, 40 minutos, 5 em 5 ml, para garantir a anestesia. Para analgesia pós-operatória, já que você passou o cateto, você pode deixar uma bomba de PCA ou deixar um cateto, é só uma infusão contínua, dose bem baixinha, de 0,1% de roupa e vacaína, 0,15% de roupa e vacaína, para não dar hipotensão no pós-operatório. Ou então você pode deixar só PCA com bolos, para evitar também a hipotensão pela infusão contínua de anestésico local. São pacientes que a gente evita fazer anti-inflamatório, então se beneficiam muito do bloqueio no pós-operatório. Então é isso, César. Na minha opinião, essa paciente merece ser bem monitorizada, fazer uma técnica sequencial com pele dural, para que o cirurgião possa operar com tranquilidade. Ah, porque só não facilica, Renato. O bloqueio de facilica para cirurgia de quadril pode ser realizado. Você tem que fazer um volume maior, doses anestésicas, concentrações anestésicas, só que vale a pena sedar bem o paciente. E nesse paciente, propriamente dito, idoso, infarto prévio, 87 anos, não vale a pena sedar muito. Esse paciente ceda com infusão contínua, TCI bem baixinho de Propofol, está ótimo, vai se recuperar super rápido no pós-operatório. Beleza? Então, César, essa é a minha resposta para você. Facilica para posicionar o paciente monitorização invasiva, aquecer bem, e cateter de pele dural com técnica sequencial, fazendo de pouquinho em pouquinho anestésico local, para evitar grandes diferenças de pressão arterial, que é o que mais causa morbidade no péreo operatório desses pacientes, idosos. E sempre facilitar a realização da cirurgia, César. Não ficar postergando uma cirurgia para fratura de quadril, na verdade, o tratamento cirúrgico para fratura de quadril, justamente porque aumenta muito a morbidade. Então, se curtiu esse vídeo, dê um like, manda as perguntas aí, que eu vou estar sempre respondendo com o maior prazer do mundo. Beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!